Música Depois de ouvir o que o rei Janaka havia dito, houve um silêncio repentino naquela assembleia. Lakshmana estava vermelho de raiva e suas sobrancelhas estavam engessidas. Seus lábios tremeram e seus olhos não ficavam quietos. As palavras de Janaka havia perfurado seu coração como uma faca afiada. Tendo inclinado a cabeça em direção aos pés de Lótus do Sr. Rama, Lakshmana se levantou naquele local e disse, Em uma assembleia onde alguém da dinastia Arago está presente, como alguém pode arriscar-se a falar palavras tão ofensivas quanto o rei Janaka acabou de falar? Com a permissão do Sr. Rama, posso levar a terra redonda como se fosse uma bola e quebrá-la como um pote de barro. O que dizer então desse velho arco miserável? Com esse sentimento raivoso, de Lakshmana a terra tremeu. Todo mundo ficou aterrorizado com suas palavras, mas Sita sentiu-se encantada com aqueles dois príncipes. Sr. Rama pacificou seu irmão mais novo, Lakshmana, e pediu para que ele se sentasse ao seu lado. Em um momento auspicioso, o sábio Vishwamitra usou palavras agradáveis e se dirigiu a Rama. Levante Rama, quebre o arco do Sr. Shiva e alivie a angústia de Maharaja Janaka. Ao ouvir as palavras de seu guru, Rama inclinou a cabeça aos seus pés. Não houve alegria ou tristeza de seu coração, mas todos os santos ali, presentes, ficaram encantados. Rama se aproximou do arco e nesse momento parecia se curvar como um jovem leão. Ele segurou firmemente o arco e ergueu sem nenhum esforço, como se fosse uma guirlanda de flores. Descansando uma ponta do arco contra seu dedo, ele o dobrou e começou a puxar a corda que estava solta e a amarrou. Ele começou a puxar a corda, dando dedilhadas como se fosse colocar uma flecha ali. Ao puxar a corda com um pouco mais de força, o poderoso arco se dividiu em dois. Todos os semideuses, produziam um grande barulho, como um trovão em um dia muito tempestuoso. A terra tremeu e todas as pessoas ficaram em pânico. Todos os semideuses ficaram abismados ao ver aquele acontecimento na cidade de Mitila. Sita, ao ver seu amado eterno realizar aquela proeza, deu um belo sorriso como um lindo dia de primavera. Tchau, tchau.